Ah, eu tô chamando, nosso próximo convidado vem aqui pra se explicar sobre um projeto de lei que toda classe teatral está achando um absurdo, então ele tem que vir aqui explicar um pouco com essa maluquice, que é um senador pelo PRB, bispo e autor de um projeto que inclui templos religiosos entre os beneficiários da lei Rouanet, que é uma lei que beneficia cinema, teatro, enfim, beneficia a cultura criada, essa lei, pelo ministro Rouanet, que foi um dos ótimos ministros da cultura que a gente teve. Eu vou conversar com Marcelo Crivella. Eu não se chamo você de senador, de bispo, de eminência, de quem que eu vou falar? Senador, né? Eu acho que se a gente falar de política, você pode me chamar de senador, se a gente fala de religião, você pode me chamar de bispo, pra não confundir os três espectadores. Mas o que já estão confusos. Porque entre bispo e senador, a pessoa... Mas o que que é, então, é senabispo? Não, não. Na verdade... Bom, então vamos chamar de Marcelo, como eu vou chamar todos os convidados aqui. Pronto. E de vez em quando a gente encaixa um mais senador, um mais bispo. Por favor. Não. Aliás, você começou a sua carreira como pregador, né? Sim. Como é que foi isso? Qual é o seu parentesco com o bispo Edir Macedo e com o missionário R.R. Soares, que aliás esteve aqui, é uma simpatia? É uma simpatia. Ô, Jô, nós somos todos amigos, não é? De infância, de adolescência, frequentávamos a mesma igreja e depois cada um tomou o seu caminho. Mas há um parentesco, não é? Mas há um parentesco. O Edir Macedo é irmão da minha mãe e o R.R. Soares é casado com uma... Com a irmã do... Também. ...bispo Edir Macedo, não é isso? Exatamente. Aliás, tem uma coisa, porque eu assisto muito o programa do R.R. R.R. de que que é, afinal? É, vem do... O nome qual é? O nome dele? Romildo Ribeiro. Romildo Ribeiro. Exato. E tem uma coisa engraçada que eu vejo no programa dele, que tem uns anjos que são especialistas em algumas doenças. Tem um anjo que cura caroço, o anjo que cura vista nublada. Quem está com vista nublada? Existe essa hierarquia curativa entre os anjos? Tem um que só cuida, chega um anjo e diz assim, não, caroço não é comigo, é com o outro. Por que que ele faz essa diferença? E outro dia eu vi um anjo que curava pé. Então tinha uma senhora lá com caloria no pé. Ele passou e sumiu a caloria. Por que que há essa qualificação entre os anjos, essa especialização? Isso se deve a mundo moderno, que cada vez mais existe um excesso até de especialização. Por que que é dividido assim nessas categorias? Não, não existe isso, Jô. Acho que ele esteve aqui, até conversou com você sobre isso. O que existe é a manifestação da fé. As pessoas têm fé e o que isso produz é sobrenatural. Não só aqui, mas no mundo inteiro. E é inegável também, porque se você ver a trajetória desses pregadores, não só no Brasil, mas na África, por exemplo, onde eu passei 10 anos, os resultados falam por si mesmo. Quer dizer, a vida das pessoas se transforma e a coisa vai crescendo. Agora, isso é uma coisa que cresce mais nos lugares mais subdesenvolvidos. Eu acho que não. Eu estive agora recentemente visitando o Japão. A igreja vai muito bem. Lá na Inglaterra, fiz vigília na Inglaterra, final do ano. Mas com ingleses, porque tem muito brasileiro. Inglês, ingleses. Rainbow Theater, um cinema muito famoso, porque foi palco de vários shows dos Beatles e tradicional. cresce mais, porque você tem também mais pessoas da classe baixa, né? No mundo inteiro, os pobres sempre são a maioria. É. E outra coisa também que eu achei curioso é que, no caso do... Volto a dizer que eu tenho a maior simpatia por ele, pelo seu tio, R.R. R.R. Soares, que ele tá sempre com uma cara assim, fresquinha, parece que ele tá saindo do banho sempre. Tá sempre ali. É. Né? Tá sempre impecável ali e tal. Mas eu notei o seguinte, que tem sempre uma intérprete pra surdo-mudo. Não tem anjo pra curar surdo-mudo, porque... Fica toda uma ala, coitada, que diz assim, escuta. Ih, blá, blá. Ah, ah, eu. Não acha que... Aliás, isso é uma coisa que eu esqueci de perguntar pra ele. Mas sempre que eu vejo, apesar de ter uma moça lá que é maravilhosa, ela fez uma mímica pra dizer que Jesus secou a... O que que era, meu Deus, que não dava fruto? A figueira, né? A figueira. E ela, quando ele falou, aí Jesus secou a figueira, aí ela fez assim... Hum, hum, hum. E parecia realmente uma árvore seca. Aliás, ela veio ao programa, eu pedi pra ela fazer, mas ela tava meio acanhada e tal. Não quis fazer. Mas vamos falar do que interessa, que é esse projeto. O que que é isso, senador? Vou lhe explicar. O projeto fala da lei... Altera a lei Rouanet. Mas é preciso explicar, porque as pessoas no Brasil acabam tendo conclusões precipitadas. A lei Rouanet é de 91, como você disse. Quem sancionou foi Collor. Ela tem 43 artigos. A proposta que fiz no primeiro artigo inclui que nós vamos proteger ou incentivar a diversidade cultural, mas também de crença, de memória e que inclui toda a parte antropológica da nossa cultura. Quer dizer, a minha preocupação... Mas isso já tem, a parte antropológica. O que eu acho estranho é ficar ligado à igreja num país onde a igreja e o Estado são separados. Sim, continuam separados e é bom que seja assim. Mas a crença faz parte da nossa cultura. E, portanto, eu fiz questão de deixar isso claro na lei, porque ele não dizia antes. O ministro Gil... A crença faz parte da nossa cultura. Claro, a cultura religiosa faz parte da formação sociológica do nosso povo. Mas eu acho que aí está havendo uma pequena confusão. Porque, por exemplo, quando se fala em cultura em termos de religião, parte-se de um pressuposto de fé, acima de tudo. Quer dizer... Sim, a palavra cultura do latim vem de cultura, de culto. E isso é uma coisa que está nos valores de uma sociedade. As pessoas têm suas religiões e essa diversidade deve ser protegida num país democrático, pluralista. Pois é, mas a lei não tipificava. E isso não tem discussão. A grande discussão é o artigo 3º. No artigo 3º, quer dizer, essa lei cria incentivos fiscais, ela cria o Fundo Nacional da Cultura e cria uma coisa que nunca saiu do papel, que seria um fundo de ações. Esse nunca saiu no papel. Desde 1991, nós não conseguimos criar no mercado de capitais um fundo para incentivar a cultura. Mas no caso dos incentivos fiscais, que são aquelas pessoas físicas e jurídicas que podem doar, pela lei Rouanet, um percentual do imposto a pagar, num limite de renúncia fiscal, que o governo publica todos os anos... Isso. Ali você pode fazer patrocínio e doação. Na parte da doação, que são recursos em espécie, a lei já permite que você doe para museus, que você doe para bibliotecas, para arquivos e para entidades culturais. Isso é o que a lei permite hoje. Eu incluí templos religiosos. Bom, aí houve a cheadeira da classe artística, mas é preciso... Mas não é só da classe artística. Então, basicamente foi da classe artística. Então, evidente, porque o incentivo à cultura nessa área, no Brasil, já é paupérrima. Quer dizer, o primeiro grau é o seguinte, já a quantidade de pessoas que são beneficiadas pelo meu ingresso, que, aliás, eu acho justíssimo, quando são estudantes, até professores deviam também, só que a quantidade de carteirinha falsa de estudantes que existe no país é uma vergonha. E o problema da lei é que é uma lei que foi criada não pensando nos tempos religiosos, que, aliás, a religião já é, qualquer organização religiosa já é isenta de imposto totalmente, né? Sim, mas veja bem. De imposto de controle, quer dizer. E já tem o dízimo. A lei Rouanet seria quase que um pequeno dízimo para a classe teatral, para a classe artística como um todo. Não é só isso, inclui também artes plásticas, artes cênicas, qualquer manifestação artística. Agora, templo entrar, pegar uma boquinha na lei, eu acho, primeiro que não há necessidade, né, senador? Ah, pois é, aí é que é preciso a gente explicar. Pelo número de templos que proliferam no país? Mas não são para eles. É importante... Não são o quê? Não são para eles. Para eles quem? Para esses templos que você está se referindo. São para novos? Não, não são para novos. São para templos históricos. É isso que você não compreendeu. E eu queria te explicar. Mas quais são... Você pode doar... Quais são os templos? Cita um templo histórico... A Igreja Católica tem várias igrejas do século XVII. Sei, não. Século XVIII. Mas você não é da Igreja Católica. Sim, mas a lei é para isso. Você não vai me dizer que você pensou nisso. Pensei. Eu pensei... Algueristicamente pensando na Igreja Católica. Em todas as igrejas históricas. Depois eu vou explicar pelo seguinte. Você vai entender agora. Quando eu disse que a lei já permite doações para bibliotecas, arquivos, entidades culturais e bibliotecas, só podem ser para aquelas tombadas pelo patrimônio público. E quando eu incluí ali templos religiosos, também somente para aqueles tombados pelo patrimônio público. De tal maneira que as igrejas neopentecostais, entre elas a minha, não tem nada a ver com a lei. Isso é para reformar ou restaurar igrejas históricas do século XIX. Aí talvez pegue algumas igrejas evangélicas. Batista, presbiteriana, letrodista... Mas a lei fala que é só para templos com importância histórica e cultural. Então já está, não precisa de uma lei especial. Não, não estava. Não estava. Não precisa. Se você vai reformar o Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro, uma igreja, a primeira igreja construída no Brasil, que é de 1570, que é perto de Salvador, eu acho que ninguém vai se opor. Agora, é perigoso... Você está falando do Mosteiro de São Bento no Rio, onde chegaram jesuíticos. Não é Salvador de Rio. Não, Salvador, a primeira igreja que foi construída no Brasil, foi perto de Salvador, na Bahia. É uma igrejinha pequena, bem pequenininha, e que está conservada graças ao esforço das pessoas da região, porque não é nem em Salvador. É no caminho entre Bahia e... acho que é Bahia e Recife, ou é para cá. Enfim, eu estive na igreja, passando de automóvel por ali, aquilo é uma... obviamente que já está incluído na lei, se alguém pedir uma subvenção para reformar. Não estava. Você podia doar, fazer doações para museus, arquivos, bibliotecas, entidades culturais. Não tinha nem tempo... É, uma entidade cultural, uma igreja dessas, faz parte do patrimônio histórico. Então, você vê que você concorda comigo, se já estava incluído, não tem problema nenhum você botar entidade cultural e tempos. Deixa eu deixar claro, porque eu não concordo. Não me venha com essa de político. Então, você concorda. Você concorda. Aliás, não é... Você disse entidades culturais. Entidades culturais? Já está na lei entidades culturais. Então, e a igreja, nesse aspecto cultural, é uma entidade. Olha a opinião de duas pessoas da classe artística que eu estou tendo o privilégio de trabalhar com elas, numa montagem de uma peça do Juca de Oliveira, e com o Juca de Oliveira, e com a Bibi Ferreira, que volta aos palcos fazendo um texto falado, quer dizer, sem música, sem musical, há 54 anos que ela não fazia. Olha a opinião, primeiro do Juca, e depois da Bibi. Senador Crivella, com certeza absoluta, a Vossa Excelência tem consciência da insuficiência dos recursos da lei Rouenet para as atividades culturais de um país como o nosso. Assim, bibliotecas sucateadas, obras de arte se deteriorando em porões de museus, ou então sob a ação de coteiras, telhados sem nenhuma manutenção, jovens de teatro experimental, de balé, de música, abandonando seus sonhos por falta de recursos. Recentemente tivemos a notícia de múmia com cupim no Museu Histórico Nacional. Senador, diante desse quadro tão desalentador, Vossa Excelência ainda quer dar uma mordidinha na grana da lei Rouenet? Senador! Ok, solta o vídeo da Bibi, por favor. Simplesmente, não tem cabimento. É só. E é tudo. Aí, Bibi. Senador! Nós vamos falar, nós vamos, nós vamos falar aqui também... Deixa eu só dar uma palavrinha? Não, sim, mas só para dizer para você que eu quero falar de um projeto que chamou a minha atenção, que é o projeto da Canaã, da Nova Canaã. Isso depois nós vamos falar. Mas pode... Bibi é irretocado. Agora, é preciso que eles entendam que nós estamos procurando defender igrejas históricas que também estão naquela situação. Mas isso já está... Não está, João. O que está ali são museus, o que está ali são arquivos, bibliotecas, entidades culturais. Entidades culturais. Pois é. Não é uma entidade cultural? Pode, isso é uma coisa que a gente pode ter interpretações diferentes. Agora, se você acha que entidade cultural já inclui igrejas históricas, por que não acrescentar a palavrinha igrejas históricas? Porque não há necessidade. De repente, essas igrejas históricas... É você... Isso abre uma janela para igrejas que não são tão históricas. Então, fica uma história diferente. O artigo 24 da lei diz que você, para apresentar o projeto, você precisa antes ter a aprovação do Instituto Brasileiro de Proteção do Patrimônio Cultural. Quer dizer, você tem que falar também com a Comissão Nacional de Cultura e com o próprio ministro. Quer dizer, não há risco nenhum. O que a gente quer é exatamente o que eles disseram. Proteger o nosso patrimônio cultural. Eu já vi esse filme e a gente morre no final. Não morre. Não morre. Eu vou chamar a nossa vinheta e eu vou continuar aqui com o senador Marcelo Crivella. Tenho aqui ao meu lado o senador Marcelo Crivella. Você, enquanto exerce a função de senador, continua também exercendo a sua função de bispo da igreja? Não. Não, né? Não, não tenho mais nenhuma responsabilidade na igreja. Bom, eu pedi para que a Miriam, que é uma das nossas jornalistas, traga aqui a lei, o que foi publicado sobre a lei. Está aí, Mimi, para você me mostrar, para a gente não ficar falando sem... Sim. Aqui, olha. Fundações culturais. Nessa questão, encontramos o que fica de fora de uma noção. Estão alargadas como fundações culturais de qualquer natureza. Isso não é uma coisa muito abrangente, vamos dizer? Estava antes entidades culturais muito abrangente. Mas nós já definimos ali entidades culturais e templos religiosos históricos tombados pelo patrimônio público. Eu não vejo nenhuma chance de qualquer pessoa que tenha uma igreja moderna do século XX ou XXI se beneficiar da lei. Eu não tenho. O que pode haver é restauração de igrejas antigas, você mesmo falou aí dessas igrejas do século XVI, algumas delas... Mas isso, o que eu acho é que isso já está na lei. Não sei, é uma coisa... Bom, eu acho que a gente já trocou de opinião aqui. E vamos começar a falar um pouquinho da sua... Você começou... Como é que você começou? Qual foi o seu primeiro trabalho? Falando um pouco da sua história de vida. Minha história de vida. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Leblon, na Gávea. E comecei a frequentar uma igreja evangélica que é a Igreja Metodista do Jardim Botânico. A partir dali senti a vocação de ser pastor missionário. Conheci a minha esposa ali também, no Leblon. Não, mas eu digo como... Eu digo assim... Pelo que eu sei, você começou como... Foi office boy, foi... Comecei a minha vida de trabalho com o R.R. Soares, esse que você citou agora há pouco. Tinha uma agência de turismo e eu trabalhava com ele como office boy. Como ajudante, fazendo qualquer coisa. Na agência do R.R. Exatamente. Você sabe que eu já entrevistei... Agora eu acho que fechou a família, porque eu já entrevistei o Edir Macedo, já entrevistei o R.R. Soares. Agora você, tem mais algum pregador que esteja fora desse... Milhares, milhares, milhares. Não, na família toda... Na família mais também. Mas se você for contar a igreja dele e a nossa, são milhares. Não, eu digo da família. Eu digo parente... Mais alguns. É? Mais alguns. As filhas do Bispo Anceto, uma casada com um pastor na Inglaterra, a outra na Espanha. O R.R. Soares tem filhos também no Ministério. Voltando agora, vamos falar do negócio do seu projeto lá de Nova Canaã. Eu acho que a gente deve ter um VT ou alguma coisa aqui que mostra o que é o projeto aqui do... Aí da época do Bispo, do Bispo Crivella. Uma foto... Exatamente. É onde que fica isso? Isso fica em Irecê, a 600 quilômetros de Salvador. É uma área, é o semiárido nordestino, onde nós fizemos um kibbutz para servir de exemplo para a reforma agrária brasileira. Ali são 100 hectares irrigados, hoje tem 12 mil pés de pinha, se planta muito feijão, melancia, milho. E tem uma cidade... Tem mais uma foto, vamos ver aqui. Olha aí, essa é a cidade onde ficam os assentados, onde tem piscina, tem uma escola, 500 crianças. Isso aqui é uma foto de uma maquete. Não, isso aí é o local. É? É o local. Aquela árvore bonitinha, redondinha, assim, lá. Aquela árvore lá é um fixo, agora já estão grandes, mas na época que planteiram, assim, as ruas... É uma terra muito plana, então as ruas ficaram bem ortogonais. Quantas pessoas moram nesse kibbutz? Olha, ali você tem de assentados umas 40 famílias, mas as crianças são mais de 500, 540. Meninos e meninas que estudam dos... Na verdade, eles começaram ali dos 2 aos 6 anos, a pré-escola, que é muito doída no sertão. Passam muita fome, muita sede. Mas a partir do momento que as classes foram chegando a um nível maior, nós fomos aumentando mais uma classe. Então, hoje... Mas isso seria um modelo para se estender? Quer dizer, você tem intenção de que isso... fazer outros kibbutz na região? Como é que é? Eu acho que a gente podia adotar esse projeto como exemplo de reforma agrária. Hoje nós temos 5.800 assentamentos rurais, mas a maioria deles, desculpe aqui, viu, de uma franqueza, são favelas rurais. Porque não existe tecnologia, não existe irrigação, as famílias não conseguem sobreviver. Não existe escola de qualidade, as escolas são precárias. Então, a produção também é muito pequena. Nessa fazenda, que foi implantada com a ajuda de técnicos de Israel, esse ano que passou, nós colhemos quase 400 mil pinhas. Frutas de conde enormes, que são vendidas em Salvador e em Brasília. A tendência da produção é chegar a 1 milhão e 200 mil. A 1 real, nós vamos ter 1 milhão e 200 mil reais. O que vai ser uma redenção para aquele povo lá. E a fruta de conde, quer dizer, a principal plantação que tem é de fruta de conde? 12 mil pés de fruta de conde. Que, aliás, é uma fruta que tem mais caroço do que fruta, não é? É uma fruta nativa daquela região. Ela parece um dinossauro, ela aguenta seca, ela sobrevive ali. Resiste a tudo. E é uma doçura, né? Eu estou vendo que você é uma pessoa muito, bom, claro que é bem falante, tinha que ser. Mas você é uma pessoa que tem uma visão moderna sobre uma série de coisas, inclusive, como mostra esse projeto. No entanto, na sua igreja tem algumas posturas que, para mim, são tão incompatíveis quanto algumas posturas da igreja católica. Por exemplo, apesar de ser católico, eu diria católico dissidente, que tem algumas posturas da igreja católica, como ser contra a camisinha, enfim. Uma série de coisas nessa área que me parecem, com as quais eu não concordo. Mas, na sua igreja, há, inclusive, uma veemência, por exemplo, em relação aos homossexuais, tratar o homossexual como doente. Quer dizer, como se fosse uma doença. Eu acho, sinceramente, que eu não entendo como é que uma pessoa como você, que tem uma visão moderna das coisas, pode se posicionar nessa área, tendo conhecimento, tendo o nível de conhecimento que você tem. Por que que há essa postura quase que medieval em relação ao homossexualismo? Não, não há essa postura. Hoje nós estamos debatendo no Congresso, talvez seja por isso que você tocou no assunto, a lei da homofobia. A lei da homofobia passou na Câmara, mas eu tenho a impressão que os deputados não sabem a extensão daquilo que eles aprovaram. Ela muda três códigos de lei. No Código Penal, a lei da homofobia transforma você criticar o homossexualismo em crime de opinião. Eu não concordo. Eu acho que a gente deve respeitar o homossexual, eu sou contra a violência, eu sou um dos direitos humanos, eu vivi dez anos na África. Mas você acredita piamente que o homossexualismo é curável, que é uma doença? Não, eu não acho que seja uma doença. A medicina deve dizer isso, mas a minha opinião como leigo, não. Agora, eu acho que é pecado. Eu acho que é, não é natural. E acho que tem o direito de expressar essa opinião. Mas por que não é natural se é uma coisa... Você fala como se fosse uma opção, que a pessoa de repente dissesse, por que eu vou ser? Eu acho que eu vou ser um homossexual, estou gostando desse negócio aí. É bom porque eu vou sofrer muito, vou ser um párea na sociedade, dizem que não há mais preconceito. Mas, ah, é o que eu quero. Sou masoquista, quero sofrer mesmo. Quando me parece que é quase que uma... É quase que um problema genético hoje em dia, vê-se que a pessoa nasce... Você, aliás, aqui entre nós, senador, você vê alguns meninos de seis anos de idade, sete anos de idade, que você já percebe todo um jeito mais efeminado, toda uma coisa assim mais feminina, e que vai, quer dizer, com o tempo, esse menino, que é da maior pureza, da maior ingenuidade, vai ser homossexual. E daí, quer dizer, então se isso, se ele nasceu assim, como é que pode ser contra a natureza se tudo que Deus fez é bom? Aliás, está lá, né? Deus criou e disse que era bom. Isso é bom. Então, por que que seria contra a natureza? Olha, João, a discussão, se o homossexualismo é uma coisa genética, é muito ampla... Não, não, mas se é contra a natureza, quer dizer, é pecado. Porque pecado vem de pecatos, de errar o alvo. Como se a pessoa é aquilo? João, essa é uma discussão muito ampla e que a gente não tem uma conclusão. Mas por que que a igreja tem que opinar sobre isso? As pessoas... Bom, eu acho que as pessoas têm que ter opinião própria. Eu tenho a minha, você tem a sua e a gente tem que se respeitar. O que a lei da homofobia quer é transformar em crime de opinião, isso é uma coisa antidemocrática, com pena de dois a cinco anos, quem criticar o homossexualismo. Você acha que deve se deixar criticar o homossexualismo? O homossexualismo é passível de crítica? Isso é que eu não entendo. Eu acho que as pessoas... É uma coisa que dizia assim, vamos criticar agora o gordo. Não, aí é uma coisa diferente. O gordo é um pecador, porque é contra a natureza, é antinatural. Logo, é pecado. Você parte... O cara é gordo. Eu? É. É pecador. Você parte do princípio de que o homossexualismo é uma coisa genética? As pessoas nascem assim? Não, não é necessariamente genético. Porque as pessoas nascem assim. Ou nascem, ou não nascem. Ou que seja uma opção. A pessoa chega, sei lá, 50 anos assim, vou virar viado. O que é que a igreja tem a ver com isso? Por que é que o sujeito é mais pecador por causa de uma opção sua? Eu não vejo qual é o pecado, já que não interfere na sua salvação. Eu não vejo ninguém no céu barrando a entrada de uma pessoa. Não, você é viado. Vai pro inferno. Eu não consigo ver isso, dada inclusive a generosidade. E, quer dizer, você como cristão sabe que, pelo menos pra mim, a coisa mais forte que existe no cristianismo é o perdão imediato. Não, Jô, eu acho que, bom, aí é uma questão de consciência, eu respeito a sua opinião e espero que você respeite a minha também. Claro que sim. Eu acho que numa democracia como a que vivemos no Brasil, as pessoas têm opções. Heterossexual, outros são homossexuais. Outros são as duas coisas. Outros são as duas coisas. E a gente tem que encontrar com uma convivência respeitosa. Agora, você tem uma fé no Brasil, tanto católica como evangélica. E pra essas pessoas, como pra mim também, o homossexualismo não é uma coisa com que as pessoas nascem. Pode ser uma tendência. Como as pessoas têm tendência à violência. Não, mas eu acabei de falar mesmo que não nasça. Mas você não deixa eu falar. Mesmo que não nasça. Desculpa, por favor. Não é possível. Então, portanto... Não, desculpa, eu reconheço que eu me empolguei. Eu acho o seguinte. Nós temos que defender os direitos humanos, os direitos de cidadania. Sou contra a violência. E já trabalhei na Record, em vários lugares, com pessoas que são competentes e são homossexuais. Porém, não concordo que se torne crime a gente dizer que homossexualismo é pecado. E é isso que a lei quer. Portanto, eu acho que essa discussão precisa ser mantida no nível de que haja respeito mútuo. Quer dizer, não significa, ô Jô, discriminação, o repúdio. É respeito. Agora, respeito também, eu diria, tem a mão em contramão. As pessoas respeitam também posições adversas. Mas, V. Exª, me permite uma parte? Por favor. Eu acho que aqui a única posição que está em questão é a posição física de quem pratica o ato. Não é uma posição intelectual nem mental. Porque você fala... Bom, primeiro que você fala muito bem. Então você fala, não, só acho que é um absurdo que seja lei, que seja proibido você falar contra... Isso é seu pensamento. Não, mas falando contra o homossexualismo. É aquele negócio, o perigo de estabelecer leis, aonde o critério é muito subjetivo, é exatamente esse. Você, de repente, diz assim, não, não há... Não, eu só quero ter o direito de poder falar contra o homossexualismo. Um pai que quer ensinar o filho, que esse não é, vamos dizer, a opção que ele tomou, o que ele recomenda ao filho, isso, pela lei, passa a ser uma coisa... Quer dizer, você não consegue evitar com essa lei extrapolações inconvenientes. Mas você sabe que teve uma época, em 1936, 1938, na época do nazismo, tinham leis, leis, né, quer dizer, coisa jurídica, em que o judeu não era considerado ser humano. O que eu acho perigoso nesse tipo de permissão é que isso se transforme num movimento contra o homossexualismo e não de orientação, vamos chamar de orientação sexual, se você quiser, né? Eu tenho medo quanto a isso. E outra coisa também que não me entra na cabeça, parece que você se posiciona... Me diga, porque são coisas que a gente lê no jornal e às vezes não é exatamente isso. Que você é a favor da esterilização das mulheres em certas áreas, pelo menos foi o que saiu escrito. Como é que isso explica para mim? Olha, eu acho que a gente precisa rever a nossa lei de planejamento familiar. A lei de planejamento familiar, ela prevê que a mulher e o homem poderão fazer vasectomia ou ligadura aos 25 anos, tendo dois filhos. E ambos têm que consentir. Quer dizer, o homem não pede autorização, ele vai e faz. A mulher tem que ter o consentimento do marido. Acho isso injusto. Nas comunidades carentes, eu tenho uma grande experiência lá com eles, aos 25 anos, a mulher já tem 10 filhos, as mais pobres. Não tem nenhum problema quanto à demografia. Acho que o Brasil tem uma população muito adequada ao seu tamanho geográfico. Não tem problema nisso. Mas acho que hoje as mulheres mais pobres não têm o direito que as mulheres mais ricas têm de optar por fazer uma vasectomia, desculpe, os homens, e a mulher uma ligadura. E elas acabam tendo filho, não é porque quer, não. É porque não tem opção. Mas isso não é uma lei que obrigue? Não, não é que obrigue. Dá direito. Agora, a lei prevê o seguinte, que primeiro ela tem que ter dois filhos, segundo ela tem que passar por uma consulta de um psicólogo, voltar 60 dias depois, e só aí ela vai poder optar por fazer a sua esterilização aos 18 anos, desde que tenha dois filhos. Acho, Jô, que na situação que a gente está, o Rio de Janeiro, por exemplo, com crianças abandonadas, você tem uma ideia, no Brasil nascem 3 milhões de bebês por ano. Um quarto deles, 750 mil, não tem pai declarado. Não tem pai na sexta-feira de nascimento. Aliás, há uma expressão que eu acho muito curiosa, que é filho natural. Qual é o filho que não é natural? Eu queria saber como é que é. Você é um filho, não sou filho, mas não sou natural. Mas tudo bem. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, um filho só, ela não teria direito a fazer? Não. E ela precisa passar duas vezes por um psicólogo. E o crescer e multiplicar, a Bíblia? Como é que você conjumina as duas coisas? Eu acho que as pessoas devem crescer, multiplicar, desde que tenham condições de criar seus filhos. Mas isso não está lá escrito. Vocês que levam tão literalmente, levam a Bíblia de uma forma tão literal, lá não está desde que tenham condições, senão pode fazer uma ligadura. Está sim, está sim. Vamos ver o trabalho do bispo. Aí são catedrais da igreja na África. É assim, em Damba, entre os Zulus, um povo extraordinário. Você tinha tradutor? Não, eu falava... Quer dizer, nessa época o Zulo de igreja eu conseguia compreender. Passei dez anos lá, né? Eu consegui compreender o quê? O Zulo. O Zulo? O Zulo. Mas você falou, o Zulo de igreja foi assim? É esse Zulo mais da nossa, da Bíblia, dos cânticos. Isso eu não tinha dificuldade para entender. Você pode dizer uma frase para mim, Damba? Claro que eu digo. O que você quer saber? Eu quero que você me catequise em Zulo. Em Zulo? É. Eu vou dizer para você assim, um culo-cula-cubusice. Ah, não. Isso... Isso também não. Não vamos exagerar. Você... Você acabou de me dizer o quê, exatamente? Que Deus ama você. Como é que é? Repete o Zulo de igreja. O culo-culo. O culo-culo. Você pode... Bira, fica quieto. O culo-culo para você. O culo-culo. O culo-culo é Deus. O culo-culo. O Yakutanda... O Yakutanda... Ama... Uena. Você. E o... Como é? O Yakutanda Uena. E o Yakutanda Uena. Você ficou 10 anos lá. Você sabe, a última vez que eu fui na AFA, fui com o presidente Lula. Posso contar essa história rapidamente? Pode, claro. E o presidente Tabo Inbeck nos recebeu lá em Pretória. Ele fez um discurso muito rápido, dizendo assim, olha, presidente Lula, estou muito feliz de receber os brasileiros aqui, mas o que eu quero saber é o seguinte, vocês vão nos apoiar para nós sermos a sede da próxima Copa do Mundo? É isso que nós queremos saber. E terminou o discurso, dizendo assim, muito obrigado. Então, eu estava sentado ao lado do presidente Lula e disse, presidente, como o senhor terminar o seu discurso, o senhor agradeça nem a língua dele. Diz, como é que é aquele velho? Eu falei, seabonga. Então, o Lula disse, seabonga, 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 deixa comigo. Foi para lá e leu, o presidente lê aquelas folhas, né? Claro que ele começou o discurso, dizendo, olha, nós vamos apoiar a África do Sul, agora o senhor não me peça para perder, porque o Brasil vai vir aqui e vai ganhar. Mas vamos votar em vocês e eles serão a Copa do Mundo agora em 2010, a sede. Mas o interessante... Mas o Lula está na FIFA também, eu não entendi. Ele foi lá para falar de futebol, claro, o assunto que ele entende. O Brasil tem influência na FIFA? Sim, claro, ô, não, tem mesmo. Mas o interessante é que, quando o presidente terminou, ele então disse, seabonga, e foi um espanto na plateia, o senhor estava sentado no meu lado, mas como o presidente do Brasil fala Zula, o senhor, o presidente do Brasil fala todas as línguas, inclusive o Zula. Mentir é pecado. Cia-bonga. Eu gostei do Cia-bonga. Cia-bonga quer dizer o quê mesmo? Muito obrigado. Muito obrigado. Cia-bonga. Agora, o detalhe é o seguinte, é que a língua é fascinante, porque ela tem cliques. Eles se alfabetizam como nós. Má-me-me-mó-mú, lá-lá-lê-lê-lô-lô, mas eles têm um... Xá-xé-xí, xá-xú. É xá-xé-xí, xá-xú. Exatamente. Quer dizer que quem tem língua presa já sai falando a língua presa. Ele não fala, Júlio. Ou só fala. Qual é a semelhança que existe entre a língua e a língua como o Swahili, que é a mais falada em toda a África, né? O Swahili é mais ao alto. Quênia, Uganda, Malawi. Eu acho que em Swahili tem uma palavra que é nakufa, que ao mesmo tempo quer dizer ele foi embora, ele morreu, a cadeira quebrou, tudo é que quebrou, nakufa, morreu, nakufa. É engraçado isso, né? Uma palavra só serve para uma opção de coisa. Nessa língua também. Quer dizer, a língua africana, ela é muito, eu diria assim, pragmática, ela é muito precisa também. Em Swahili, eles... aquele buana, né? Da época do Tarzan, buana, buana, buana. Buana, buana. Mas eles cunharam uma frase que ficou famosa o mundo inteiro, Hakuna Matata. Hakuna Matata, que em Zulu seria carrofela matata fedile, significa tudo ok, sem problema, está tudo certo. E essa é uma frase em Swahili muito interessante, né? É do filme, né? Do Rei Leão, falava Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bom, eu conversei aqui com o senador Marcelo Crivella. Senador, muito obrigado por estar aqui. Isso aqui é um fórum de debate, realmente, um programa, onde cada pessoa manifesta as suas ideias. E se abonga. Se abonga. E daqui a pouco a gente volta.